Nesse terceiro dia do quarto rodeio show cultural, a cidade recebe Jadson e Jadson. Bom, a dupla mais sertaneja de todo o Brasil está hoje aqui na nossa cidade. O público está ansioso, aguardando vocês, uma multidão de gente. Gostaria que você falasse pra gente um pouco da expectativa, o que o público vai esperar do show de hoje. Boa noite. Muito boa, feliz demais, muito bem recebido o pessoal aqui, tirando foto com a gente no camarim. Isso é muito bom, muito importante. Feliz de estar voltando para o Mato Grosso. Hoje aqui acho que é a primeira vez em alto lugar, você não tinha vindo. Então com certeza vamos fazer um showzazo pra galera aí, vai ficar na história da cidade. Bom, já teve lançamento novo, vem muitos projetos novos por aí. Gostaria que você falasse um pouco pra gente desses planos para o futuro da dupla. A gente foi lançado aí sexta-feira, nossa canção, nossa nova canção, com participação do Guilherme Benuto. Faz parte de um projeto de oito músicas inéditas, um DVD que a gente vai estar lançando logo em seguida. Fiquem atentos aí em todas as redes sociais. Bom show pra vocês, a cidade está ansiosa. Obrigado meu irmão.